Gente, tudo bem? Tô de volta. Aproveitando um restinho de luz natural que tem agora no final da tarde pra gravar pra vocês, porque de manhã chegou uma caixa enorme aqui em casa que eu fiquei até assustada, cheia, recheada com as novidades lá da Labela Liz. Labela Liz, muito, muito obrigada pelo carinho. Veio todos os lançamentos e eu vou mostrar agora um por um pra vocês. Vem comigo! Vou começar falando de um super lançamento que eu não sabia ainda quando eu abri a caixa que peguei esse produto e eu falei, meu Deus do céu! Gente, Liso Japa. Quantas vezes já não falei esse termo aqui com vocês? Liso de japa, a gente adora, né? Esse aqui é um shampoo Liso Japa Premium. Ele é a base de óleo de macadamia, óleo de semente de uva, que ajuda a manter os fios sem ressecamento e com mais brilho. Assim, além de alisar o seu cabelo, deixar um liso de japa, sem formol, tá? Não contém formol na fórmula. Eu até abri ele aqui um pouquinho pra cheirar, porque o formol a gente reconhece de longe. E realmente ele tem um cheiro gostoso, doce. De fundo, a gente sente aquele cheiro da química, mas a base de ácidos mesmo, tá, gente? Ele é bem enriquecido com ativo de hidratação, com óleos e ativo de reconstrução. Também tem presente aqui na fórmula dele. Eu achei a fórmula muito, muito bacana. Tô louca pra testar. Deixa eu dar um foco aqui. Liso de japa da Labela Lee. Shampoo que alisa seus cabelos. Muito doida pra testar. O Hilton, quando tá em casa que eu abro caixa, ele deve me achar, assim, que eu tenho um parafuso a menos, porque é cada grito. Gente, olha que coisa mais linda. Esse aqui também é lançamento. É o cabelo manteiga. E sim, é uma máscara que promete derreter o seu cabelo feito manteiga. Ele promete hidratação profunda e nutrição também. Ele é enriquecido com manteiga de karité, manteiga de cacau, manteiga de manga, que eu amo. Uma das manteigas que eu mais adoro é manteiga de manga. Promete, assim, hidratar e fazer uma umectação mais potentona mesmo no cabelo. Vem nessa embalagem de 1kg. Enorme. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Ela é bem branca, tem consistência mais queremosa. Eu achei que ela fosse ter uma consistência de manteiga. Mas é consistência de creme e ela tem um cheiro de perfume, sabe? Não sei dizer que tipo de perfume. Um perfume mais floral. É um cheiro bem diferente. É um cheiro gostoso. Um cheiro floral, tá? Então breve aí tem resenha pra vocês da cabelo manteiga. Outro produto que é um super lançamento também da Labela é a progressiva caseira, gente. Essa progressiva foi inspirada nessas receitas caseiras que alisam os cabelos. Alisou os cabelos com óleo de coco, alisaram os cabelos com maisena, sabe? Então eles juntaram todos esses ativos que bombam aqui na internet pra fazer essa receita caseira, né? E turbinaram, assim. Fizeram uma coisa muito mais potente que você vai ter um resultado logo de primeira e não a longo prazo, né? Porque com essas receitas caseiras, maisena e óleo de coco, o resultado é gradativo. Quanto mais você usa, mais lisinho o seu cabelo vai ficando entre aspas. Então eles tiveram essa super ideia de trazer esse kit aqui, tá? Progressiva caseira que vem com shampoo, anti-resíduos e com gloss, redutor de volume. Gloss tem óleo de coco, amido de milho, tem ácido lático também na formulação. E ele vai ajudar na redução de volume, no realinhamento e no tratamento dos fios também. A ideia da Labela Lys foi trazer um tratamento caseiro, mas com resultado final profissional. Resultado de tratamento de cabelos em salão mesmo. Doida, 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 enlouquecida pra testar. Eles lançaram também um kit pra loiras com máscara, olha que coisa mais fofa. E shampoo matizador, máscara matizador e shampoo matizador, que é a loira no chuveiro. A máscara, além de matizar, o cabelo promete reparação profunda da fibra capilar e proteção da cor, assim, pra que a cor não oxide com facilidade com as lavagens. O shampoo também veio pra matizar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele é bem cremoso e um roxo, assim, bem, bem intenso mesmo. Deu pra ver aí, gente? Olha lá. Bem roxinho. Ele promete desamarelar e matizar os fios. E a máscara tem um cheiro delicioso, olha lá, eu nem toquei nela ainda, por isso que ela tá toda bonitona. E ela é um roxinho mais suave, um roxo mais puxado pro azul, porque se for tudo muito roxão, o seu cabelo acaba chumbando. Principalmente se for um loiro, assim, bem aberto, bem clarinho, que é o loiro que eu tô querendo chegar, me aguarda em final de ano. Então, promete ser um super tratamento aí, um super aliado das loiras, tá? Linha loira no chuveiro. E, por último e não menos importante, olha o que eles lançaram. Isotônico capilar. Joyce, pra que serve isso? Ele renova os cabelos pós processos químicos. É como se fosse uma reconstrução, mas com essa reposição hídrica e reposição de sais minerais pros cabelos também. Principalmente aqueles cabelos que não só são alisados ou progressivados, mas cabelos que passam por muita chapagem, muita chapinha, muito secador, calor de secador em cima todos os dias. Muito babyliss. Esse isotônico aqui vai dar aquele gás, assim, vai renovar a fibra capilar, repondo esses sais minerais e repondo água também nos cabelos. Ela é uma máscara assim, salmão, tá vendo? Uma cor bem bonitinha, um laranja assim, bem bonitinho. Não é muito dura, ela é mais emoliente, mais molinha. E tem um cheiro bem gostoso de perfume cítrico, laranja, lembra muito, o cheiro dela lembra muito tangerina. E vem nessa embalagem aqui de 950 gramas, tá? Esse aqui é mais pra você repor sais minerais e vitaminas dos seus cabelos que estão aí sofridos por química e processos com calor. Queria muito agradecer muito mesmo a Labella Liz pelo carinho de estar sempre mandando os lançamentos aqui pro nosso canal pra gente testar. Muito obrigada mesmo, de coração, Labella Liz arrasaram nos lançamentos. Pra quem quiser conferir os produtos da Labella, eu vou deixar o link da loja aqui abaixo, tá? Aparecendo pra vocês, é só clicar no link que cai direto na loja e lá tem mais informações. Então me vou, minha gente linda, que eu já falei demais, tem quase 15 minutos gravado ali de vídeo. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.